São duas horas de sábado e você já sabe que é dia de explicação, né? Pois é, antes de começar eu quero te fazer um apelo carinhoso. Aqui, esse canal trabalha de forma independente, inclusiva, tentando dar voz e palco para artistas, principalmente do ramo independente e autoral, do cenário e da música, do Brasil todo, porém, com um pouco de ênfase no Espírito Santo, que é o nosso foco, afinal, nosso estado tem muito artista bacana e a gente quer recebê-los cada vez mais aqui. E, para isso, a gente precisa muito que você se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, comente, interaja conosco, que assim você faz o nosso canal crescer e, dessa maneira, a gente consegue continuar produzindo conteúdo de qualidade para você curtir todo sabadão. Beleza? Solta a vinheta, Fonseca! O nosso convidado de hoje passou por aqui rapidamente no episódio que você deve ter assistido, do Amaro Lima, que explica a composição Na Puxada de Rede, que é com a autoria dos dois. Lógico que a gente precisava trazer o Anderson para falar um pouco mais, não só da carreira dele, como também do Java Roots. Afinal, gente, como que a gente fala daqueles anos dourados da música Capixaba, sem citar o Java, né? Não dá! Ao lado de Casaca, Macucus, Manimal, Dead Fish, eles fizeram história na cena Capixaba e a gente precisava contar um pouquinho dessa história aqui também. Formada em 97, a banda surfou nas ondas da musicalidade, que nessa época florescia para todos os lados. Vale lembrar que as bandas do momento embalaram juntas numa linguagem que prosperou demais o cenário da música brasileira, que viu o surgimento de bandas como Chico Sá, Ensinação Zumbi, Skunk, Cidade Negra e o Rapa, onde o reggae contemporâneo flertava com o Mangy Beach. Os gringos na época passavam por esse tipo de experimento também sob influência de Bob Marley e General Quai, para não citar inúmeras outras referências. Além do início do casamento feliz e duradouro do rock com o reggae, né? Aqui no estado vimos nascer o rock congo e essa mistura toda revirou o cenário Capixaba de ponta cabeça. O Java lançou três discos que foram muito benquistos pela mídia e pelo público, que seguia a banda em suas apresentações marcantes. Como artista solo, em 2006 Anderson lançou seu trabalho de estreia que recebeu o nome de Realize. E adivinha só, outro sucesso. Hoje a gente recebe a voz do Java, compositor de vários sucessos da banda, Anderson Ventura, ou melhor, Chocolate, que vai explicar pra gente de maneira mais íntima como foi fazer essa canção, Os Anjos. Afinal, se santo de casa não faz milagre, os anjos fazem. Bem-vindo à explicação, Chocolate! Olá, meus amigos, amigas! Anderson Ventura aqui, também conhecido como Chocolate, vocalista da banda Java Roots. Já agradeço pelo convite do canal de ter canção pra poder contar a história pra vocês de Os Anjos, um grande sucesso do Java Roots, com o qual eu tive a honra de escrever. E a canção tem uma história peculiar, porque eu comecei a escrever essa canção de uma manhã de domingo, de chuva. Java Roots tinha feito um show incrível no sábado, super bacana, sabe? Como é aquele show de desastres, tudo certo. Você acorda de manhã, pela manhã, com aquela sensação de dever cumprido. E aí aquela garota chovendo, sim, tava chovendo, mas uma chuva fraca. Eu senti próximo à janela da minha varanda aqui e peguei o violão e comecei a escrever a canção. E aí fui quitando algumas coisas, né? Vicar com as crianças no dia de chuva, ficar em silêncio quando a noite vem, né? Pequenas sonautas no mar e da lua, subir no telhado pra ver o sol nascer também. Essa parte de subir no telhado tem uma coisa especial. Porque eu estava aqui numa noite, um amigo meu veio trocar ideia comigo, o Edson. E nós passamos a noite inteira trocando ideia, bebendo café, falando de música, ouvindo música, tocando música. E quando começou o amanhecer, eu tive uma ideia de pegar aqui nesse quarto, era o meu quarto. Eu tive uma ideia da gente subir, ou sair pela janela aqui, subir no telhado. Eu vejo o sol nascer de cima do telhado. Minha casa é feita de telhado, é colonial. Eu nunca tinha subido lá. Foi a primeira e única vez que eu subi, assim, pra ver o sol nascer, né? E foi muito legal. Eu tive um trabalho pra subir, um absurdo. Não sei nem como é que nós conseguimos naquele dia. Minha mãe tinha chegado de viagem, tava chegando de viagem. A mãe, assim, a mãe chegando de viagem, encontrou eu e eles. Tivem dois lagartos lá em cima do telhado. E aí eu vou cantar um pouquinho da... Vou cantar a canção pra vocês. E, enfim, essa é um pedaço dessa história. A história dessa canção que eu gosto tanto. Vem cá com as crianças nos dias de chuva Ficar em silêncio quando a noite vem Pequeno astronauta nos mares da lua Subir no telhado pra ver o sol nascer também Posso ver os anjos vão brincar no céu azul Eu posso ver os anjos vão brincar no céu azul Eu posso ver os anjos vão brincar no céu azul Um dia de cores e muitos sorrisos Tudo que preciso no eterno estar Um dia em que todos vão brincar no céu azul Um dia em que todos vão te ter abrigo Eu posso ver os anjos vão brincar no céu azul Eu posso ver os anjos vão brincar no céu azul azul For you Esse pedacinho em inglês Eu posso ver os anjos vão brincar no céu azul 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 A gente sente, né? Mas é lindo sempre a gente ter aqui o poder de ter essa troca, de descobrir o ponto de vista do compositor, o olhar dele sobre a canção. E eu quero te agradecer demais, Anderson, pela sua presença aqui no canal, por ter topado gravar com a gente. Afinal, eu ouso dizer que bandas como a sua, daquela época maravilhosa que o Espírito Santo teve, com o surgimento de vários ídolos, se não fossem vocês, talvez a gente teria demorado um pouco mais a entrar na nacionalidade, a revelar a cultura capixaba, né? Essa música tão bem feita por nós aqui, pro resto do Brasil. E vocês têm culpa no cartório aí, viu? Muitíssimo obrigado, seu legado é lindo, muito feliz de recebê-lo aqui. E pra você que adorou esse episódio, bom, como sempre a gente reúne todos os links aqui pra você acessar tanto as plataformas de streaming do Java Roots e do Anderson Ventura, como também redes sociais do nosso convidado, da sua banda, aqui do canal, da nossa equipe e, claro, da Origins, essa marca que hoje veste nosso canal, parceiraça, que a gente adora. Eu sou a Bela Nogueira, beijo grande, te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho